Mas e se o cara foi muito sortudo e nasceu debaixo de uma macieira? Ele vai tomar uma maçã na cabeça. Já não é pobre? Ele tem uma maçã. Tá, ele tem uma maçã. Caralho, que viagem é essa? Talvez. Se você for tentar de alguma maneira fazer o link do sem fio pra mesa de som, fica tipo um sanduíche. Aí você vai... Preciso saber. Até um sanduíche. Caralho, eu pensei que eu era o único que sabia desse meme, mano. O pessoal acha que ela era gaga, tava com algum problema. Não, ela tava se ouvindo e aí bugou a cabeça dela, mano. Mas você já tentou falar se ouvindo assim? É muito difícil. Ah, é complicado. Às vezes você precisa abstrair total. Precisa abstrair total. Eu tô pensando em outra coisa. Você tem que estar lendo alguma parada, qualquer outra coisa, mas pra você não concentrar na sua própria cabeça, tá ligado? É preciso saber. Saber. Até mesmo sanduíche. Ixi. Tem o seu valor no tri-tri, no tri-tri-tri, no tri-tri. E aí ela fala outra palavra. Não. Mano, esses memes antigam os melhores memes, mano. Sabe qual que é o meu favorito? Eu quero café. Quero café! Quero café! É! Aí chega isso aqui é uma porcaria que não merda nenhuma. Desculpe. Mano, não vai ser inscrito nenhuma essa porra. Até hoje eu uso, desculpe. Desculpe. É a pior que usa, meu. Desculpe. Aí você vai ver os meme novo, tudo numa bosta, né? É legal, velho. Pô, sei lá. Eu nem sei um meme novo pra ser... Ah, agora tem um que os caras estão tentando implacar. Invertei? É, é. Porra, demorei pra mim. É, eu só demorei pra entender. Será que eles estão ficando... Mano, às vezes eu paro e penso nessa parada aí. Eu tô muito tia. Sabe um que eu nunca entendi? Eu abro o TikTok e às vezes eu fico olhando e falo assim... O que é isso? Quem é essa pessoa? Por que ele está sem camisa dessa maneira, entendeu? Na nossa época, assim, era um monarque. Às vezes assistiu um monarque e jogou um manicresse. Aí você vai ver os entretenimentos da criança hoje ou umas paradas assim. É um soft porn aquela porra, né, cara? É, eu vou... Que isso, irmão? Olha, há quem diga que melhorou muito. É? O que é o monarque? Ah, eu prefiro o manicresse? Não. O soft porn. O soft porn. É quem diga. Eu prefiro o manicresse. Porra, tem um que eu nunca entendi que é o do análise. Nunca... Não sei como usar essa porra. Eu não sei nem do que você está falando, mano. É do análise. Nunca viu, não? Os papagaios assim, não sei o que. Porra, não. Cara, eu estou por fora do total de todos esses meses também. Esse do invertido é maneiro. Eu queria pegar uma foto do podpai e escrever flow podcast. Ei, dá para pegar uma parada, né? Mas esse... Caralho, eu nunca vi esse não, mano. Esse aqui... Mano, eu nunca vi esse. Mas eu não sei usar essa porra. Esse daqui, eu acho que esse aqui foi o primeiro, eu acho. Se o chinelo é feito de borracha, por que a gente anda com ele e não apaga o chão? Aí tem um análise. Ah, é tipo o Stonks. É tipo o Stonks. Eu não sei. É tipo o Stonks filosófico. É. Caralho. É o Stonks com a Nazaré Confusa? É. É, 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 tá. É tipo isso. É estranho. Pô, na minha época mesmo, que eu curti a meme 2012, era o Trollface. Né, pô. Tipo de carinhação. É, meme. Essa porra persegue o que eu moro até hoje, né? Será que é muito bom? É muito ruim, é muito bom, tá ligado? É, mas é uma... O humor tem isso, né, mano? Quanto mais ruim é, melhor. Quanto mais ruim é, melhor.